Na Venezuela começa hoje a campanha eleitoral que vai definir quem será o próximo presidente do país. O cargo é ocupado provisoriamente por Nicolás Maduro desde a morte de Hugo Chávez há quase um mês. A eleição acontece no próximo dia 14 de abril. A correspondente Leandra Felipe tem os detalhes. No cronograma definido pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, a campanha eleitoral terá apenas 10 dias. E começa oficialmente hoje. No período de pré-campanha, nas duas últimas semanas, os principais candidatos já viajaram pelo país, participaram em programas de TVs privadas e estatais e pediram apoio popular nas redes sociais. O candidato da oposição, Henrique Capriles, abre a agenda de hoje com uma visita ao estado de Monagas, no nordeste do país. Já o presidente em exercício, Nicolás Maduro, e candidato do governo, começa a campanha na terra natal de Hugo Chávez, no estado de Barinas. Amparado pela popularidade de Chávez, Maduro apresenta até 20 pontos percentuais à frente de Capriles, de acordo com pesquisas de intenção de voto divulgadas até agora. Música Música Música